Com balões dourados nas mãos, profissionais de saúde do Hospital Geral Dr. César Causa, em Fortaleza, se uniram em um ato simbólico e cheio de amor, em defesa da vida e promoção do aleitamento materno. A ação é uma das muitas realizadas pelo hospital em alusão ao agosto dourado. A cor dourada que simboliza a campanha faz relação ao leite materno, que é o alimento ouro para a saúde do bebê, principalmente nos primeiros seis meses de vida. Então, com a amamentação você não tem formulação de leite, você não tem o lixo produzido pelas latas de leite, então é mais sustentável também nesse sentido. Como parte do trabalho de conscientização, visitas às mães nas enfermarias e rodadas de perguntas para ajudá-las a compreender melhor esse universo. Atividades interativas que agradaram a Thalita, mãe da Maria Liz. Primeiro filho, a gente nunca sabe de nada, é aprendendo cada dia uma coisa diferente. Então, é aprender mesmo, a gente está aprendendo como lidar tanto com o bebê como com nós mesmos. Pois é, aprender é preciso, ainda mais quando falamos de um alimento que é cheio de benefícios para as mamães e seus bebês. A amamentação tem diversos aspectos, ela fortalece o vínculo mãe-bebê, ela traz mais saúde para o bebê, porque dentro do leite materno também tem vários anticorpos que melhoram a imunologia do bebê. Um aliado nessa conscientização e estímulo à amamentação é o Banco de Leite do Hospital, que atende cerca de 80 crianças internadas nas UTIs neonatal de médio e alto risco. Essa doação é uma doação que vai salvar vidas, vai diminuir o tempo de internamento desse bebê, vai evitar uma série de doenças que ela poderia adquirir, porque está dentro de um hospital, porque está exposto a algumas coisas. Então, a doação de leite humano é uma solidariedade que salva a vida.